Muito boa tarde, amantes do futsal, do nosso Brasilzão, boa tarde ao nosso torcedor da Soeva. Nós estamos aqui hoje para fazer o nosso bate-papo, a entrevista com o ídolo. Hoje, então, aqui conosco o ala da Soeva, mini escola. Mini escola que vem em uma temporada muito bacana aqui na Soeva, marcando aí já 25 gols da temporada, sendo oito pela Liga Nacional. Mini natural de Caxias do Sul, gaúcho, raiz, estando na sua segunda temporada vestida com a camisa da Soeva. Mini, eu gostaria que você apresentasse um pouquinho para quem está nos acompanhando. E aos poucos, então, o pessoal vai chegando também. Já fica o nosso convite para que você interaja, manda sua mensagem para o Vini, sua pergunta, seu questionamento, sua observação. o que você está achando aqui, então, do nosso bate-papo e também o que você tem a dizer sobre a temporada do nosso atleta aqui da Soeva. Boa noite, sou o Vini, escola, natural de Caxias, 29 anos, apaixonado pelo futsal, ala da Soeva, na segunda temporada aqui. Vamos lá, esse bate-papo aí qualquer, pergunta que você tiver, manda aí que a gente responde com a nossa satisfação. Mini, eu queria que você contasse um pouquinho, para quem está nos acompanhando, que o jogador da Soeva já conhece um pouquinho da tua projetória. Você veio da LAF, na sua última temporada, antes de vestir a camisa da Soeva. Mas, antes disso, como é que começou tua carreira? Onde foi que tu deu os primeiros passos em parte? Então, eu comecei em Caxias, nas categorias de base, na UTS, na Universidade, que era bem forte, antigamente, nas categorias de base, em Caxias. Dali, eu teve um projeto que era paralelo com a UTS, que foi a Portiana, que foi uma equipe que investiu bastante, ali de 2008, 2007 ou 2010, eu fiquei ali. E depois eu acabei indo para Brasília, no Peixe. E depois de alguns percalços nesse momento, aí eu acabei meio que desistindo da... dando um tempo, não desistindo, dando um tempo de futsal. Aí, retornei em 2014, quando eu voltei com juventude. Aí, fiquei até 2016 lá. Em 2016, eu fui para a Itália, retornei. Aí, eu fiquei, fiz um ano na LAF. E, daí, depois da LAF, eu vim para a Soeva, onde eu estou pela segunda temporada. Nessa tua trajetória, em algum momento, chegaste a jogar contra a Soeva? Sim, sim. Eu não sei te falar em quantas oportunidades, mas eu tive a oportunidade de enfrentar a Soeva, tanto aqui no Parque de Parma como fora. Mas o principal enfrentamento que eu tive com a Soeva foi pela LAF, né? Por ser um clássico regional. A LAF, para quem nos acompanha no Brasil, e não tem muito conhecimento de qual é o clube, e é da nossa cidade vizinha. Então, essa rivalidade, esse clássico, sempre pega fogo quando acontece, né? Vini, e vestir a camisa da Soeva, sempre era um desejo teu? Tu já vinha com essa vontade, antes mesmo de ser convidado para a Soeva? Sim. Como todo atleta, a gente sempre tem o desejo, o sonho de vestir grandes camisas. e não foi diferente quando eu recebi o convite da diretoria para mim, para a Fernandes Suárez, eu acabei aceitando na hora, até pelo que em 2017 a Soeva fez, né? Foi um ano mágico, todo mundo sabe, foi campeão da Liga Gaúcha, foi vice-campeão nacional, um ano espetacular. E quando eu recebi o convite, para que foi? Foi uma felicidade imensa e estou aqui, né? Feliz por ter aceitado o meu projeto no ano passado e ter continuado esse ano aqui. Espero que seja por muitos, por longos anos aí, essa paixão aí entre eu e a Soeva. Vini, escola, é um dos remanescentes da nossa equipe do ano passado. A gente sabe que no início do ano teve uma renovação no grupo, no elenco da Soeva. E o Vini, juntamente com o goleiro David, também o capitão Moni, é um dos atletas experientes que permaneceram aqui. Vini, ainda falando um pouquinho das suas características, como é que tu te define como atleta? Eu me defino como um trabalhador, eu acho. Um jogador trabalhador. Tento me esforçar o máximo possível, acabei aprendendo que a gente tem que se dedicar ao máximo como atleta. Não como atleta, na vida profissional de todo trabalhador, em qualquer que seja a sua área. Eu acho que a gente tem que se esforçar e se doar ao máximo. E é isso que eu tento fazer. Tento me doar ao máximo em quadra, sempre trabalhando, sempre treinando bastante, porque a gente aprende diariamente, a gente aprende aqui. Então, eu acho que o trabalho compensa. Eu acho que vou me definir como um trabalhador, um cara que trabalha para ir melhorando a cada dia. Acho que essa é uma característica muito visível para quem tem acompanhado os jogos da sua época. Vini, como eu já disse há pouco, tem feito uma temporada intocável. Eu brinquei hoje ainda nas redes sociais, tem sido uma torcida do time. A hora de estar lá na frente fazendo gol, aí a gente está lá atrás defendendo novamente. Vini, essa, para ti, tem sido a tua melhor temporada? Tu está vivendo hoje a melhor fase dentro do futsal? Sempre, eu. Minha melhor temporada, indiscutivelmente, tanto tecnicamente como taticamente. Eu acho que eu acabei evoluindo muito esse ano. e estou feliz que continuem assim até o fim do ano. E que isso renda títulos, né? Porque é o que fica. O que fica é isso aqui. Nós, como há pouco comentamos, vini é um dos remanescentes, então, do grupo do ano passado, que nesse ano teve toda essa informação. E ainda mais na nossa comissão técnica. Em maio, nós tivemos a saída do Fernando Malafaia e a chegada do técnico Miguel Covete. Como é que, para vocês, atletas, vocês que vinham com essa temporada do Malafaia, lidaram logo de início essa mudança? E como tem sido os trabalhos hoje no vestiário e, claro, em quadra durante as partidas? Toda mudança, ela gera uma insegurança, né? Ainda mais quando se trata de um esporte de alto rendimento. Nós tínhamos algumas dúvidas do que ia acontecer, mas nós já conhecemos o Guilherme. A gente tinha até jogado contra equipes dele durante outras temporadas e sabia do nível e do que ele propõe para os times dele, que é bastante toque de bola, aproximação. E acho que quando ele chegou, ele conseguiu agregar isso rapidamente. E por isso que hoje a gente vem colhendo bons frutos durante as partidas, né? Nós estávamos antes comentando na interatividade e realmente o pessoal está participando já, mandando os recadinhos. Temos dois colegas de equipe ligados aí, o Xoxinho, também o Darice, o Tuiu. Todo mundo aí acompanhando o Darice, mandando o Matador. Tuiu, craque, joga muito, sou teu fã. O Vini, né? O Melo, nosso boleiro. Tem também já umas cornetas aqui para ti, viu? Eduardo, o Júlio, está dizendo que no Peral foi banco. Aí é que é complicado aí. E não é só ele, hein? No I de Pedri, nas peladas de fim de ano, ele é reserva no time dos teios. Fala, rapaziada. Um grande abraço. Está cortando, pessoal. Podem ir mandando, então. O Vitor Hugo Copelli está cobrando aqui. Cadê o troféu da LNF ao fundo? Temos aqui o nosso troféu. Não é o ainda o de campeão, né? Mas é o troféu de vice-campeão na Liga Nacional de Futebol Sábado 2017. Então, foi uma campanha muito bacana que a Soeba fez em 2017. O troféu está aqui na nossa galeria. Vini, falar um pouquinho, então, sobre essa temporada na Liga. A Soeba tem feito uma campanha impressionante dentro de casa. Ela está embatida, ela é imbenciva, até agora não perdeu em seus domínios. Mas, infelizmente, fora de casa ainda falta afinar um pouquinho mais para chegar a alcançar a primeira vitória fora de casa. Ontem à noite tivemos aí uma goleada, quatro azar em cima do Minas. Mas, na próxima semana, tem pedreira contra o campo. Fala um pouquinho dessa diferença, essa disparidade em casa. É tudo com a Soeba. Fora já está um pouquinho difícil a coisa. É, a gente tem feito boas partidas dentro de casa, isso é indiscutível. E fora de casa, a gente não tem encontrado uma solução para vencer as partidas. A gente sabe que, no mesmo ímpeto que a gente tem dentro de casa, na mesma força que a gente tem dentro de casa, das equipes quando jogam dentro dos seus domínios, elas fazem isso prevalecer. Às vezes, a gente acaba sentindo um pouco com ser uma equipe jovem. Talvez seja esse um dos motivos de ser uma equipe com um plantel bastante homem. A gente sinta isso, alguma pressão, a gente acaba deixando de focar muito no jogo. Porque a gente sabe que, às vezes, uma marcação duvidosa do juiz, a gente acaba deixando de pensar no jogo, começa a reclamar com ele, e transfere isso para dentro de quatro, e isso acaba interferindo. Mas agora é a hora de a gente começar a focar. A gente já sabe que a gente já está classificado matematicamente com os playoffs. Isso é uma coisa que a gente tem que corrigir, porque o playoff não te der essa margem para ganhar, fazer uma grande partida dentro de casa e logo ali perder. Isso aí vai te desclassificar. Se não tem a próxima partida em casa para fazer uma boa partida, para reconquistar a confiança, ele está sendo assim. a gente faz uma grande partida em casa, faz fora. Daí reconquista a confiança, depois vai lá e faz uma... A gente sabe que a gente tem que achar esse equilíbrio e quando a gente achar esse equilíbrio, a gente vai se tornar uma equipe muito forte. Espero que isso já comece a ocorrer agora, porque está chegando a hora boa, a hora dos playoffs, e a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. Pensando nos playoffs, o objetivo inicial, lá quando se começou o projeto, era de classificar, ficar entre os 16. O objetivo muito bem alcançado. A sua água tem 20 pontos e está na... 23 pontos. 23 pontos, com os três de ontem, 23 pontos e está na nona colocação. E se passou já no segundo objetivo, que é se classificar entre os oito e para trazer as decisões para dentro de casa. Ainda dá para buscar essa classificação, essa colocação entre os oito primeiros. Como comentaria antes, nós temos esse jogo difícil fora, na semana que vem, contra o Campo Mourão. Mas depois tem novamente a Inter em casa, na véspera de feriado em setembro, no dia 6. E aí, quem sabe, com os resultados paralelos, isso possa acontecer. Sim. A gente tem esperança ainda. A gente sabe que é difícil atingir o G8, mas a gente vai ter uma bacana, uma palavra complicada contra o Campo Mourão, que vem fazendo uma excelente campanha. Iniciante da Liga Nacional, está entre os seis primeiros ali, se eu não me engano, não sei agora, mas é uma equipe que vem fazendo uma bela campanha. E depois temos esse jogo contra a Inter em casa, que a gente continua muito forte, mas é um jogo completamente difícil também, que a gente tem que usar as nossas respostas e continuar 100% em casa. 100% não, mas em Vigo tem em casa. É difícil. O Vigo mostrou para nós, ele tem uma chance, tem uma possibilidade, mas a gente sabe que é difícil. Vamos pensar em nós. Vamos tentar buscar essa vitória em casa, que é o primeiro passo mais importante, a primeira vitória fora de casa, que é a gente precisa para pegar a confiança, para chegar fora nos playoffs. depois a gente vê, mas o Leão é um campeonato completamente diferente. Independente se for em casa ou fora, vão ser duas pedreiras, e é um campeonato diferente do que foi a base classificada. Falando em campeonatos diferentes, nós nesse ano, em paralelo à Liga Nacional, estamos vivenciando uma outra era da rua estadual. e no ano passado foi disputada a Liga Gaúcha, a exemplo de 2017 também, quando a Sueva se sagrou campeã, mas nesse ano acabou acontecendo uma divisão, então a Sueva acabou disputando, está disputando o estadual Série Ouro, que é organizado pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão. A Sueva é líder da competição, 37 pontos, em 14 jogos disputados. Como é que está sendo para vocês essa disputa? Porque são adversários, não vamos menosprezar o adversário, mas tecnicamente inferiores de até certo ponto, muitas equipes são amadoras, atletas em turnos opostos acabam trabalhando fora, alguns não recebem salários, enfim, hoje então a Sueva está disputando essa competição estadual. Como é que está sendo para vocês os jogadores isso? A gente tem que entrar para vencer, independente das circunstâncias que ocorrem em outras equipes. Acho que a diretoria trabalhou e percebeu que seria melhor disputar só a Série Ouro do gol de gol da Federação, e a gente está aqui para vencer o campeonato. claro que a gente queria estar jogando na Liga Gaúcha, infelizmente acabou não batendo nos calendários, quase que a gente talvez iria para a Tatação Brasil, a gente iria para a Tatação Brasil, acabou de novo, senão não viramos, mas a gente está no campeonato, independente se o nível é maior, se o nível é maior ou menor, a Sueva sempre entra como postulante ao título, e é isso que a gente vem fazendo, a gente vem fazendo uma campanha impecável, e queremos que continue esse fim para levantar o primeiro título do ano, que é o nosso objetivo. Dentro dessa competição estadual, a Sueva, como eu já falei, é líder da competição, 37 pontos, em 14 jogos acabou perdendo apenas uma partida, ou seja, são 13 confrontos positivos, e apenas uma nelota. Esperamos que sábado temos clássico, como comentei há pouco, cidade vizinha, temos Santa Cruz do Sul, a SAF, disputando a competição, e teremos o clássico dentro de casa, torcida aí já, desde já, para que venham mais três pontos na conta da Sueva. Há pouco você comentou, Chias, então, sobre a exclusão da Taça Brasil. Eu sei que havia toda uma preparação tanto física, como também emocional da equipe. Como é que, justamente no dia em que a equipe viajaria, a Erechim, para a competição, vocês receberam essa notícia de que a Sábia não participaria mais. Como é que foi isso para vocês e como vocês administraram essa notícia? a gente, até um dia antes a gente se organizou para ir, para se apresentar e viajar, aí no outro, na segunda de manhã, se não me engano, a gente acabou recebendo a notícia que não iríamos mais. o Guilherme acabou dando um dia de fogo para nós digerir essa surpresa, essa notícia, mas o grupo digeriu bem sabendo que tinha possibilidade de isso morrer nos bastidores. Sempre fica sabendo alguma coisinha ou outra, paciência, bola para frente, a vida é assim, a hora de ganhar, a hora de perder, o CBF foi lá e apresentou bem o estado do Rio Grande do Sul que está na final e é isso aí, bola para o Atlético também, os dois estudantes fazerem a final. Uma notícia triste com o futsal, tivemos a perda do Douglas, triste, uma taça no campeonato que ficou marcada, uma perda gigantesca, não numa tela, mas no pai de família, no ser humano que teve sua vida interrompida. Essas últimas semanas têm sido bem complicadas no futsal, tivemos aí o acidente com o Passo 1, com a perda também do atleta Radaeli que acabou falecendo nesse acidente e agora, então recentemente no domingo pela manhã, essa morte aí, esse assassinato brutal do Douglas Nunes do Corinthians. Para vocês, atletas, complicado, né, vivenciar isso, vocês que têm esse contato dentro de quadra, uns e outros até às vezes levam uma amizade fora de quadra, então lidar com isso não deve ser fácil. é, lidar com uma perda nunca é bom, e a gente acaba se colocando no lugar das pessoas que estão próximas dele, familiares, porque a nossa família às vezes acaba sendo os atletas que a gente tem como acompanhando durante o ano, porque a maioria mora longe de casa, eu, da minha parte, também da maioria dos jogadores que estão aqui a gente fica sem ver a nossa família, viajando para lá e para cá, e daí tu vai uma competição e acaba não voltando, isso é lamentável, a gente vem num país que às vezes não funciona para nada e acabam acontecendo tragédias porque as leis não são cumpridas, é, eu estou estimado isso. Bom, vamos falar de coisas boas, temos participação bastante intensa aqui no nosso bate-papo e bastante elogios para ti, a Roselaine Lebley, somos teu torcedor, guerreiro, continue assim, boa sorte, que Deus te proteja, Daniel Klein, dizendo craque, também o Eduardo Júnior, jogador e pessoa sensacional, Cleber Rocha, tá voando escola, mandando abraços também, o Josué Alves Lucas, mandando abraços para ti também, bacana, Simone Berfi, que acompanha intensamente nossas partidas, a mãe do nosso técnico, Guilherme Berfi, obrigada por estar nos prestigiando, mandando para ti, sou um fã desse cara, todo time deveria ter um jogador concomitivo como ele, já falei isso para ele, legal receber esse incentivo do torcedor, né, Pim? Ah, é sempre bom, isso aqui aproxima até dos meus amigos, de torcedores que a gente não tem muito contato diário, a gente sabe que tem torcedores que arranham o nosso bem sempre, mas a gente não tem esse elo, não consegue ter esse contato, e hoje o bate-papo está me proporcionando isso, fico muito grato a todos que estão mandando esse abração, essa food vibe, é meio brigadão, galera. Esse é o clima, o Vini Escola, né, então, para te responder um pouquinho mais, eu vou te fazer uma pergunta, Vini, eu acho que muitos torcedores querem saber quantas tatuagens que tu tem? Ai, ai, tomara que meu pai não tenha assistido isso aí, senão ele vai me matar. Mas tem que dar esse segredo para nós. Eu me lembro da primeira, depois que eu comecei a fazer o vestuante, eu fui juntando uma na outra, uma na outra, e no fim daí elas acabam se tornando uma, né, então, mas são várias, foram algumas sessões de tatuagem, alguns litros de tinta aqui no corpo, mas a gente vai tentar fazer mais algumas. É um vestu curte, um vestu curte bastante. Ah, eu gosto bastante, eu acho que é uma arte, algumas tem significado, outras são desenhos que eu gosto, e assim vai indo. Eu estou agora bolando mais algumas, espero que, como até conversei com o Danny Clay, a gente vai fazer uma tatuagem no troféu, espero que esse ano seja, a gente fez uma promessa ali, que caso a gente que a gente que a gente queira algum troféu esse ano, a gente vai tatuar. Que legal! A gente fez uma aposta. Que bacana! Alguma consiga educada especial? Alguma? Eu não lembro da minha mãe na vela, não tenho nem o que falar, minha mãe, meu pai, minha família são a base de tudo e estão sempre me apoiando na época boa, na época ruim. No passado, a gente acabou tendo alguns meses bem difíceis, principalmente no início do ano e eles estavam sempre me dando força e hoje que estou vendo um momento feliz, estou vendo um momento bom, eles ficam do meu lado do mesmo jeito e eles estavam planejando as coisas e não estavam dando certo. Então, minha família, meus amigos, sou eternamente grato a eles. falar dos pais sempre emociona, dá aquele friozinho, mas olha aqui, falando dos pais, está chegando um recadinho aqui do I, de Peri, escola baia e da par também os braços. será? Acho que não. Falamos dos teus ídolos na vida e no Futsal, quem é que é o teu ídolo aqui? São tantos, porque se a gente falar só de um, a gente vai acabar esquecendo de tantos jogadores que a gente tem aqui. Como referência, né? Mas, eu acho que o Falcão é fora de série, é um monstro, não tem como tu deixar, tu falar de Futsal eu não lembra dele, mas tem o Jim. Chegou a jogar contra, já ficou com o clube, né? Não, eu cheguei, nas vezes que ele jogou, eu estava no banco ou não entrei no jogo, então, a gente não chegou a ter um empate, mas eu já é, mas eu já tive na quadra junto ali. Vini e Lenizo, são caras espetaculares, o Thiago também goleiro, que é um cara numa outra posição, mas que eu acho que é um cara sensacional. Mas tem, são diversos jogadores, mas eu acho que eu botaria esse, o Falcão é o mini, Lenizo, para mim, se for um dos craques. algum jogo marcante, assim, na tua carreira, e também aqui na Suéria, que tu não vai esquecer, assim, durante a tua carreira, talvez depois, assim, quando pendurar as estrelas, as estrelas, não, assim, o jogo que eu vou lembrar, eu acho que foi esse contra uma régua, eu acho, que a gente teve uma vitória expressiva aqui, agora, pela liga desse ano, e eu fui feliz em fazer três gols, acho que a equipe se portou bem também, acho que o jogador sozinho, ele não vai a lugar nenhum, então, pelo placar elástico, pelo que se apresentou, pelo como a equipe se portou, por ter feito três gols também, eu acho que acaba se tornando um jogo inesquecível para mim. Antes, nós comentamos da tua temporada, dos inúmeros gols que tu tem marcado, isso é algo que já acontecia aí, nas outras equipes que tu passava, porque realmente tem sido muito expressiva a tua atuação dentro de quadro, ali. É, eu não era muito, eu não, não era muito, amigo das redes, não diga-se que vão falar assim, esse ano eu estou sempre feliz, tenho melhorado esse, esse quesito que é a finalização, e espero que continue assim, bem com as redes, porque é, é bom demais, é o melhor momento do, do jogo, é tu fazer um gol, e fazer um gol, poder ajudar a equipe, ser vitorioso, é o que, é o que tem me deixado feliz, e eu espero que continue assim, até o fim da temporada. E qual é o teu objetivo, com o Atlético? Ah, um dos meus sonhos, é um dia ser colocado para a seleção brasileira, eu acho que, todo jogador tem que botar, colocar um sonho, claro, aqui tudo no seu, devido tamanho e tempo, né, mas, eu vou caminhando devagar, como foi, minha tarde de bola inteira, assim, e agora, aos 29 anos, eu me sinto mais maduro, para certas, para certas coisas, assim, eu tenho aprendido, com o tempo, que, tu vai plantando, tu vai plantando, vai plantando, 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 e algum dia, tu vai correr, é um sonho, claro, sei que é difícil, porque a gente tem diversos jogadores, mas é um objetivo, o objetivo é a seleção, mas tem outros objetivos também, que é conquistar títulos, que, que é o que fica, né, a história, das pessoas lembrarem de ti, esses são os títulos, então, quero, nos clubes que eu passar, o primeiro objetivo é trazer títulos aqui para a sua época, o que eu estou, né, e depois, assim, posteriormente, conquistar uma, uma, uma convocação para a seleção, talvez assim. Nesses que os planos também, estar indo na saída do país, jogar fora, tu já teve essa experiência, né, quando um pouquinho, que tu achou, vários atletas acabam optando por isso, daqui a pouco para fazer um pé de meia, daqui a pouco para pegar uma outra experiência, levar a experiência do futsal do Brasil para fora? Eu, a experiência que eu tive, ela foi curta, né, eu acabei machucando, não tive, eu tive uma lesão grave, quando eu fico para a Itália, e isso aí acabou comprometendo um pouco o meu rendimento. Ficar longe de casa também, para mim, foi uma situação bem difícil, porque dar um machucado longe de todo mundo, não sabia falar bem o idioma, apesar de eu ter pessoas que me ajudaram muito lá, tive grandes amigos lá, que me ajudaram muito assim, e eu acabei retornando. Claro que eu tenho vontade, assim, mas eu não quero ficar botando, ah, quero ir para fora, quero ficar aqui, eu acho que as coisas têm que acontecer naturalmente, então, se for a hora de tentar uma experiência nova, sentar, analisar, falar, conversar com a minha família, ver o que é certo, conversar comigo mesmo, dizer isso que eu quero, não, mas esperar, sem planejar, ah, vou para lá, continuo aqui, vou para outro lugar, vou, espero, vou deixando as coisas acontecer, que daí, tudo acontece no tempo de Deus. Bini, essa vida, nós comentamos há pouco sobre, ficar longe da família, alguns estão, alguns estados distantes, tu também está a alguns quilômetros, né, a família do Bini é aqui de Caxias, na Serra Gaúcha, então, nem sempre dá para estar indo toda semana, ainda mais com o calendário intenso de jogos, tanto pela Liga Nacional, como pelo Estadual, essa vida de nômade da bola, de estar uma hora em cada canto do estado, vivendo um ano aqui, um ano lá, como é que é para ti, isso era algo que tu planejava lá, desde pequeno, que tinha esse sonho, e depois, ou foi alimentado depois, que pensou primeiro em seguir uma outra carreira, digamos assim, profissionalmente, certinho, com um uniforme assim, como não? Primeiro, quando a gente é novo, a gente pensa que a gente, que nem, quando eu estava em Caxias, como tinha a Portiana Lux, eu pensei, eu imaginava que eu fazia minha carreira inteira, e o dinheiro que eu cacei foi ali, para mim. Com quantos anos você começou? Eu comecei cedo, deveria ter uns oito anos, acho, era bem cedo, eu comecei. Categoria de base. Eu comecei para o Caxias ali, e daí, nos 14, 15, quando começou a ficar mais sério, que não tinha a possibilidade, aí eu acabei indo para o outro. E lá, nessas primeiras participações, assim, como categoria de base, você já recebia muito apoio de casa, assim, sim, meu pai, meu pai jogou, né, meu pai jogou, jogou um futsal, e daí, ele sempre me incentivou bastante, minha mãe também, sempre me incentivou, nunca teve, nunca me forçava a nada, eu, 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 eu escolhi os meus passos, tanto que eu até parei de jogar um tempo, porque eu achei que não, eu não concordava com umas coisas que aconteciam no futsal, acabei retornando, porque é uma paixão que eu tenho, e, felizmente, hoje, estou colhendo alguns produtos, claro que eu quero mais, mas, essa vida, agora que eu lembrei, essa vida do Môad J, não era uma coisa que eu planejava, porque, é o que a gente falou, estou com os quilômetros de circuitinho, eu estou com os quilômetros de Caxias, mas, o perto é longe, porque a gente não consegue ir para casa, então, é a mesma coisa que eu tivesse do outro lado do Brasil, porque, eu fico mesmo assim, para casa, ainda bem que minha família entende, já está acostumada, já, com isso, a gente vai, a gente vai, a gente vai galejando, galejando um pouco, a saudade, é difícil ficar longe da família, de outros pais, eu não digo agora, não, falei com meu pai por vídeo, por chamar de vídeo, mas, é assim, a gente busca um sonho, a gente quer deixar eles, deixar eles felizes, e eles vendo a gente feliz, conquistando, conquistando sonhos, e realizando, alguns meses, eles ficam felizes, então, acho que, isso aí, já vale qualquer estresse, qualquer saudade, e a gente tem, o ano inteiro, para se curtir, para se aproveitar. com a família de sangue longe, alguns quilômetros distantes, né, do dia a dia, acaba se aproximando, e criando uma outra família, que é a dos atletas, e até mesmo vítulos na cidade, né, como é que está esse troçamento, até mesmo com os atletas, com os novatos que chegaram, sim, a gente é, a galera é super, super tranquila aqui, fazer amizade, eu estou muito bem, para fazer amizade, então, a gente acaba, e os atletas que chegaram, assim, também, acabam sendo acolhidos, de uma forma, ela é, como posso falar, ela, é solta, assim, a pessoa acaba chegando, ela já se impurna, e assim vai se tornando um ambiente, um ambiente legal, e, a gente, a gente se torna uma família, porque a gente se vê de manhã, a gente se vê de tarde, a gente se vê de noite, então, essa sensação inicial, de estranhamento, ela acaba logo, isso é o ano, ela acaba, ela acaba na primeira situação, porque, já chegou lá, eu lembro na apresentação, nesse ano, o Igor Carioca, o Igor Carvalho e o Dio, que vinham juntos, numa doerra do Rio de Janeiro, num cantinho, meio afastado dos demais, já vocês que vinham juntos, no ano passado, conversando sobre as férias, daquele entrosamento, e hoje em dia, é todo mundo junto, uma bagunça só, uma bagunça só, a galera, já se entrosou, a gente está com, tem uma amizade bem bacana, que, tem um pessoal bem jovem, tirando o Boni, o Giba, que são os coroas do time, o restante é tudo jovem, então, a gente se entrosou, e acabou trazendo os coroas para a gente de nós. E a opinião, as mensagens continuam, aqui, o pessoal te apoiando, quer a gente ver na seleção, viu? Bini joga muito, tem futebol de só, para palestrar com a seleção, Fábio Scariotti também, mandando palminhas, José, que é um craque, né? Achei muito bacana a participação, aqui temos a participação do pessoal do futsal mesmo, o Zé Antônio, José Manho e o Júlio, né? eu conheço da época da Sáfia ainda, então, com o Zé, e também, ele é um longo caminho, já no nosso futsal, o Júlio, Rafael Adame também, sabe quem está aqui também? O Carlão, é o do nosso Carlão, lá no Cascavel, Reni Júnior, mandando aqui, baixinho no rabisco, eu li isso de ontem para hoje também, tu anda rabiscando nas guardas, nós falamos há pouco, então, desse início, né, que muitos jovens alimentam esse sonho, de entrar no futsal, no mundo do esporte, tu que tens uma experiência bastante larga, já podemos dizer assim, já foi para fora do país, enfim, que mensagem tu pode deixar para esses jovens, que continuam esse sonho? Ah, que eles sigam atrás, eles tenham persistência, porque não é fácil, a gente acaba sofrendo bastante, levando bastante pancada, mas eu acho que isso é, no esporte, os persistentes, é que eles conquistam coisas grandes, tu pode ser um cara, um craque, um craque de bola, mas se tu não tiver persistência, comprometimento, e tu é um cara esforçado, o teu talento não vai adiantar de nada, tu tem que ter muita persistência, porque tu é esse mesmo, muitos não, muitos não, tem que estar preparado para isso. Vini, acredito assim, vendo de fora, a gente tem uma certa convivência, mas vocês que vivenciam no dia a dia, o futsal é a vida de vocês, são vários fatores necessários, para que a coisa aconteça, não é que flua, não vamos falar, acho que não adianta só o cara ter também, porque isso também cabeça, e a gente sabe que longe da família, digamos assim, os jovens sem algum responsável olhando, acontece de se perder fácil por aí, e aí a coisa está usando também dentro de quadra, e aí a coisa não flui, não acontece, não. É, gente, mas acho que, falando aqui de nós, a galera está bem instruída, enquanto a isso, eu acho que, claro que tem que ter uma responsabilidade, eu acho que, você tem que saber quando é hora, e quando não é hora, eu não sou nenhum santo, então, eu não estou aqui para dar conselho, não, o cara não sabe o que faz, mas acho que não entra no seu tempo, eu já fiz minhas, minhas, já fiz minhas, já fiz minhas, as minhas cenas que eu tinha que fazer hoje, hoje, tem um pouco mais de maturidade para saber quando, quando é hora, quando não é, eu acho que hoje, as pessoas, as comissão técnica instruem bem, a molecada aí, para eles saberem, a gente também já passa, a gente já passa algumas ideias aí, para eles aproveitarem a oportunidade que estão tendo, até porque, a gente bate bastante nessa década, o pessoal mais experiente, que ninguém teve a oportunidade, é a oportunidade que essa molecada está tendo aqui, essa oportunidade de jogar, jogar um, muitos minutos, numa liga nacional, num nível que é, a possibilidade de estar aparecendo, diariamente nos jogos, diretamente nos jogos, a gente fala para eles, aproveita essa oportunidade, e isso aqui pode mudar a vida de vocês. É uma projeção, uma projeção, nacional e até internacional, hoje, com as redes sociais, a internet. Essa oportunidade que eles estão tendo agora, há 10 anos atrás, eu posso até ter tido, mas não tive cabeça, uma oportunidade para aproveitar. Eles estão tendo hoje, um pouquinho mais, uma maior facilidade, até pelo que foi projetado, para esse ano aqui. E a gente bate, a gente fala bastante diferente, aproveita essa oportunidade. que eles estão aproveitando, escutando a gente. Obrigado, galera. É, a gente até, não pode ser hipócrita, e achar que o atleta, tem que viver 24 horas, as quatro linhas, né? Todo mundo sabe, todo mundo tem vida fora, precisa dar uma respirada, mas tudo tem, as medidas certas, né? Isso aí. Para a Liga Nacional agora, então, vem aí, o jogo quando o campo mora, como é que está essa preparação aqui, antes nós falamos, desse calendário intenso, né? Dos jogos e tal, como é que tem sido, ao longo da semana, os trabalhos, a preparação, como é que estão, as suas condições físicas? Não, eu estou 100%, 100% fisicamente, hoje a gente teve folga, com o jogo de ontem, acho que a gente trabalhou a semana inteira visando Minas, e a partir de agora, essa semana ainda, temos um clássico, que o Rico vai dar alguns pontos da equipe da SAF, que é o jogo é sábado, e depois, semana que vem, a gente tem a semana cheia de treinamento, que o Rico vai vir com um trabalho visando o jogo, uma jogada com mora. Tá certo, então, acho que a gente vai ficando por aqui, temos alguma coisa para deixar para o nosso torcedor da sua era, para as pessoas que nos acompanham no Brasil inteiro, então, o nosso bate-papo com o ídolo, um projeto da Liga Nacional de Futsal, e que, volta e meia, não faz essa conversa com alguma atleta de equipes diferentes, né? Hoje, a Liga Nacional, ela é composta por 19 equipes, e, geralmente, então, se procura trazer alguma diferença da equipe. Hoje, como eu já comentei, tu está se fazendo história aqui na sua época, tem se destacado bastante, claro, com certeza, como tu falou, nasce fácilzinho, a equipe vem com uma crescente muito grande, porque tem se unido, tem feito valer a palavra conjunto, né? isso aí, agradecer a oportunidade, todos os elogios aí, as cornetas que me mandaram aí, para não passar nenhum grupo em branco, quero mandar um abraço para o grupo do WhatsApp que está todo mundo aí assistindo, salvezinho, galera, para os torcedores, agradecer o apoio de sempre, espero que vocês venham cada vez mais aqui para o Polia e apoiar a gente, para quem torce para quem está longe, eu não conheço, obrigado pelo amor, pelo carinho, e... Esse é o nosso combustível isso para vocês também, receber o carinho, não só também no ginásio, que é muito importante a gente esperar muito que esse carinho cada vez cresça mais, esse apoio no ginásio, mas claro também de quem está longe, manda aquela mensagem, curte aquela fotinha. Sim, é sempre bom. Não, aqui a nossa comunidade que é muito boa que a gente passa na lua, a galera, pede como é que o jogo, como é que... Aqui é uma comunidade pequena que a galera abraça, o Futsal, o pessoal vive, respeita o Futsal, isso aí, a gente espera que nos jogos, nos próximos jogos, agora que chegou o playoff, que chega uma hora boa, que esse pessoal que pede para a gente, que acompanha, que venha aqui para o Polia ajudar a gente, e é isso aí galera, obrigadão aí, antes de encerrar, mais algumas mensagens aqui, Wellington, Gabriel Machado, manda um salve, Lazer, Futsal, JD, Clímax, Zona Sul de São Paulo, nossa que bacana, São Mar de São Paulo, Sandro Stéfi, Angélio Grande Vini, fala da experiência, não são mais bons, isso aí, somos amigos, que legal, então tá, é isso aí gente, muito obrigada para quem nos acompanhou, então, fico, grande abraço a todos, o nosso Porto em Futsal, e acompanha, então, a trajetória da sua Eva, as nossas partidas, e o Bira Escola, então, que gentilmente, hoje, aceitou esse convite, e participou com o nosso bate-papo com o ídolo da LNF 2019. Grande abraço a todos, um bom final de semana, e que venham boas partidas aí, por mais uma rodada da Liga Nacional de Futsal 2019.